Ah, essa letra aqui chama muita atenção. Uma hora ela será encontrada pelo artista certo. Tira, 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 enviar pra mim. Tira, 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 enviar pra mim. Vai, de novo. Tira, 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 enviar pra mim. Tira, 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 enviar pra mim. Hum, sua fotinha, toda malhada. Hum, só de calcinha, veias saltadas. Ah, no meu bebê, você fica à vontade. E aqui, cê tá de boa, tem privacidade. Se tu quiser, posso te maquiar. Tira o resto no dente, confia e pode pá. Hum, tira, 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 enviar pra mim. Hum, tira, 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 enviar pra mim. Sua fotinha, hum, toda malhada. Só de calcinha, veias saltadas. Hum, do meu bebê, você fica à vontade. E aqui, cê tá de boa, tem privacidade. Se tu quiser, posso te maquiar. Tira o resto no dente, confia e pode pá. Hum, do meu bebê. Amém.